Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Sr. Ministro, a primeira questão que gostaria de colocar e fazer aqui uma breve síntese daquilo que tem sido a política deste Governo em matéria de saúde, a verdade é que neste último ano foram aplicadas um conjunto de medidas bastante nefastas para a saúde, para os serviços públicos de saúde, para os utentes, afastando milhares de utentes do acesso aos cuidados de saúde, medidas estas que tiveram assentos no desinvestimento, no encerramento de serviços, na transferência de custos para os utentes, mas também numa retirada de direitos aos profissionais de saúde. E é exatamente esta questão que gostaria de aprofundar e colocar aqui algumas questões ao Sr. Ministro, porque o Governo sabe tão bem como nós que atacar os direitos dos profissionais de saúde, atacar as suas carreiras, retirar os seus direitos é mais um passo e é um contributo que o Governo dá, determinantemente, para desmantelar o Serviço Nacional de Saúde, porque não há Serviço Nacional de Saúde com futuro que progrida, que tenha condições de garantir a todos os utentes os cuidados de saúde que necessitam, se não tiveram os seus profissionais motivados, integrados, com vínculo à função pública. E a verdade é que nos últimos anos também tem-se registrado não só uma redução de trabalhadores no Ministério da Saúde, incluindo aqui também as entidades EPE, mas registrou-se também o aumento das prestações de serviço e dos contratos a termo certo. Este modelo de contratação de profissionais de saúde, ou seja, de subcontratação através de empresas de trabalho temporário, como o Governo agora, não é de agora, mas que já vem de algum tempo, mas que tem insistido em manter este modelo de contratação, não só para os médicos, para os enfermeiros, para os técnicos de saúde, vários técnicos de saúde para os administrativos, em primeiro lugar demonstra a grande carência de profissionais de saúde que existe hoje no Serviço Nacional de Saúde. Nós estamos completamente contra este modelo de contratação que não garante nem estabilidade para os profissionais, nem garante estabilidade e o funcionamento adequado das próprias unidades do Serviço Nacional de Saúde. O Sr. Ministro disse já hoje aqui na audição que estes concursos são necessários. Nós também consideramos que, de facto, há esta carência, o que eles demonstram, é esta carência de profissionais. Mas recordava aqui que, por exemplo, em relação aos médicos, há uns meses atrás, numa intervenção, creio que no plenário, o Sr. Ministro afirmava que havia mil médicos a mais. Parece que já mudou de opinião e ainda bem, porque de facto aquilo que nós temos e que se verifica a nível nacional é uma grande carência de médicos. Em segundo lugar, é o próprio Governo que promove a precariedade e a exploração dos profissionais de saúde e dos trabalhadores. E em terceiro lugar, estas subcontratações e estes concursos, da forma como estão colocados, constituem um ataque às carreiras dos profissionais naquilo que diz respeito aos médicos. O ataque às carreiras médicas, à contratação coletiva, ao próprio internato médico que está colocado em causa, porque só desta forma é que é possível, de facto, garantir a formação dos futuros profissionais. Isto configura, de facto, mais um passo por parte do Governo para desmembrar o Serviço Nacional de Saúde. E mesmo após o Governo ter assumido que iria introduzir um conjunto de critérios para avaliar qualitativamente e que pudesse fazer essa aferição qualitativa do desempenho na sequência destes mesmos concursos, a verdade é que já veio a público um conjunto de outros concursos, nomeadamente na IRS do Algarve, para contratar médicos exatamente com o mesmo critério, preço mais baixo. Senhor Ministro, foi publicado em Diário da República, posso lhe dizer qual é que é o anúncio desse mesmo, o número do anúncio desse concurso. Como é que o Senhor Ministro justifica isto? E há aqui uma outra questão que importa aqui também salientar, que é o fato do Governo ter sido obrigado a recuar nas suas políticas na sequência da luta dos médicos, porque na sequência da luta dos médicos o Governo predispôs-se novamente a negociar aquilo que são as carreiras médicas com os sindicatos dos médicos e essa foi de facto já uma grande vitória destes mesmos profissionais. Mas alargando isto também para os enfermeiros, Senhor Ministro, queria-lhe aqui colocar se considera que é este o modelo que quer para o futuro do Serviço Nacional de Saúde. Temos aqui um contrato de uma empresa que contratou enfermeiros na sequência destes concursos que têm sido abertos. Diz no contrato das várias cláusulas que o trabalhador pode, na sequência deste contrato, prestar os seus serviços, como é colocado, em qualquer estabelecimento de saúde que venha a ser indicado pela ARS ou pela respectiva empresa. Que não estabelece entre a empresa e o trabalhador qualquer relação um trabalho subordinado nem é da vontade qualquer delas estabelecer outro tipo de vínculo que não seja o da prestação dos serviços descritos na referida cláusula. E diz ainda, se por algum motivo houver a cessação da parceria entre esta empresa e a ARS, antes da data prevista do fim do respectivo contrato, o mesmo será resolvido renunciando o trabalhador a exigir qualquer indenização à empresa. Este é um contrato que é 4 euros por hora, 35 horas semanais e com um contrato de 3 meses. É este o modelo de contratação de profissionais deste governo e que este governo quer implementar no Serviço Nacional de Saúde precariedade, instabilidade, rotatividade, não garantindo os direitos dos trabalhadores. Quando há um grande número de enfermeiros desempregados e que imigram do país e quando se sabe que a carência de enfermeiros nos serviços de saúde é enorme, só ao nível dos cuidados primários a questão que se coloca é... Sra. Deputada, tem que terminar, se faz favor. Tem que terminar, Sra. Presidente. A questão que se coloca é para quando é que vai implementar um enfermeiro de família. Estima-se que haja uma carência de 7.500 enfermeiros nos centros de saúde. Ao nível hospitalar, foi fixado pelo governo, ou entre o governo e a horda dos enfermeiros, o rácio de enfermeiros também a implementar ao nível dos serviços de saúde e a carência que se estima é de cerca de 5.000 enfermeiros. Por isso, Sr. Ministro, a questão é muito clara. Porquê que o governo opta e insiste em manter este modelo de contratações e não contrata diretamente os profissionais que desempenham funções permanentes nos estabelecimentos de saúde, o Serviço Nacional de Saúde, integrados numa carreira com vínculo público? O que é que impede o governo de os contratar diretamente? Na nossa opinião, a única questão que está aqui a impedir é a opção política deste governo.